Essa aqui é a minha 883, estándar, ano 06, modelo 06, com as ponteiras que eu fabrico, que são essas. Tem mais dois modelos, uma reta mais comprida e outra com os dois canos curtos no estilo da original. Esse aqui é o filtro de ar Screaming Eagle que eu coloquei e que são as únicas modificações mecânicas na moto. A única coisa que foi feita depois disso é o acerto do carburador, mas só a regulagem, não foi feito troca de giglê. Vamos ligar a moto e ver como é que ela está. Ela está agora com os dois abafadores pequenos que vêm junto com as ponteiras e eles são removíveis. Aqui dentro estão os abafadores, dá para a gente ver daqui, basta soltar um parafuso em cada ponteira e remover o abafador se você quiser realmente fazer barulho. Eu não recomendo, mas vamos ligar a moto. Agora ela não tem mais barulho de máquina de costura e, em minha opinião, está com barulho bem mais agradável. É isso aí.